Voltei! Voltei mais ou menos, né irmão? Mas eu voltei. Você entende? Fala, filho! Together! Então tá, você tava com um pouco de saudade, é? Eu entendo você. É difícil, né? Depois que cresce um vínculo, é complicado. Bom, eu como disse no Instagram, nesse vídeo vou falar... Vou fazer um resumo sobre a MotoGP. Na verdade não é um resumo, vou comentar sobre a etapa, num olhar de um torcedor, de um fã, de um piloto e outras coisas mais. Mas eu vi aí o que aconteceu isso aí, então. Só um detalhes pequenos de nós dois. Depois eu vou contar com um outro vídeo que eu conto sobre, quero mostrar os equipamentos, tal, não sei o que. No momento eu não posso fazer força e tal. Mas isso é o seguinte, eu gostei muito do X-Men e gosto do Wolverine, e quero ser também. Então, muito mais aquele negócio de, ah, é Hollywood, você não pode ser, você quer ser superior, você não pode. Você pode. Eu já tô trocando meu corpo pra Titânio. Então, eu tô sempre substituindo alguma coisa, cada dois anos, pra não dar irritação, nem... Como é que fala quando... Caralho! Dyslexia parcial total. Pra não dar alergia, exatamente. É isso aí. Então, eu tô fazendo as mudanças aos poucos, tá? Com certeza vou durar muito mais que você, porque o Titânio, é... Enfim, depois eu conto com carinho, mas foi... Eu já fiquei 20 dias pensando nisso, já refleti bastante, achei onde eu errei, não foi só ali, foi um processo inteiro, e faz parte do aprendizado, e quem quer buscar o tempo, quem quer sempre se superar, às vezes o solo, ele fica próximo, machuca, dói. Inclusive, a reforma da entrada ficou com tesão, né? Mas o asfalto ficou duro, eu não gostei, então tá machucando quando cai lá. Em breve, no Durval Home Health. Bom, vamos falar sobre a MotoGP. MotoGP que esse ano vai ser um luxo, hein? Vai dar o que falar, o bagulho tá pegando, e sensacional total. Todos os anos, as fábricas fazem atualizações nas motos, Honda e Yamaha, KTM, Aprilia, etc. Deixando sempre a moto melhor, certo? De acordo com as normas do campeonato, etc. Então, por exemplo, a Honda lá, mudou o quadro, deu alguns detalhes do motor, você viu uma foto da Ducati com agora as asas, não podem ir mais fora, para ter trabalhado no entre-reixo, não pode ir mais estar fora da moto, tem que estar na moto se quiser usar. Então, eles acoplaram na própria carenagem, né? Tipo, você viu lá, você não sabe como ficou, mas lembra? Sabe o ran-air da moto, que é aquela entrada principal? Então, colocaram nas laterais também e tal, mas tudo acoplado dentro da carenagem, porque na visão deles, e pode ser que sim, principalmente nas divididas, essa corrida, o Rossi não tomou um totó na bunda, do Freeça louca lá, do Cutlero, e derrubou a câmera, então aquela asa, deixa a moto maior, né? Então, pode colocar um piloto em risco, mas o objetivo da asa é justamente deixar a moto no chão, por quê? Porque, pô, é uma cavalaria absurda, é muito motor, é uma moto muito leve, então ela tende a levantar, empinar, por mais que tenha os controles e tal, então a asa é para deixar a frente um pouco mais pesada, e para evitar isso, deixar a frente mais no chão, equilibrada, né? Você viu na reta, que eu até comentei no Instagram, que eu vou me dando uns insights aqui, o paralama tremendo, do Dovizioso, você está de brincadeira, como a Ducati anda, né? Ah, mas a minha não anda assim, Durval, estou ligado, porque lá é 4 cilindros, meu irmão, fica tranquilo, não tem nada a ver, todas as motos que você vê lá, a marca, não tem nada a ver com o que você está, são tudo protótipos, projetos que é feito para aquilo, então fica tranquilo, muito bem. Então, existe uma série de ajustes e o piloto precisa se adaptar a isso, mesmo um cara como o Valentino Rossi, que está dentro da Yamaha, tem que se adaptar a nova moto, tem que fazer testes, minha Michelin, que muda o composto de pneu, que faz uma atualização, não, que o pneu está sendo sempre atualizado, estão usando, inclusive, a MotoGP como laboratório para isso, então tem uma série de fatores que fazem o ano ficar diferente, novos pilotos, você vê que agora só tem sanguinário, então o título pode ser para pelo menos um set ali, sossegado, tudo depende de ponto, cabeça, corrida, tudo, né? Então, por exemplo, essas atualizações são feitas e os pilotos têm que se adaptar a isso, muito bem? Muito bem, então para isso existem os treinos, tá? Certo. Então, cada piloto também tem um tempo para se adaptar, isso é de cada um, tá? Então, o cara, lá, a gente está falando de pilotos que são extraterrestres, tá? Que é lá. Apesar de todos eles já terem andado em todas as pistas, várias vezes, existe um fator, alguns fatores que determinam os resultados. Acertar bem a moto. Ah, mas eu já conheço a pista, eu sei o que eu vou usar, que marcha eu vou fazer, que dá lá lá. Tudo bem, mas tem condição climática, tem um pneu com novo composto, tem a moto com mudança, tanto na geometria, quanto no chassi, quanto no motor, quanto na eletrônica, quanto na carenagem. Então, tem uma série... Ah, mas na carenagem, se ela fica mais firme, eu posso acelerar mais, se eu posso acelerar mais, eu posso dar uma onda. Então, tem uma série de fatores, né? Que isso eles pegam em milissegundos, mas existe, que vão construir o final de semana. Eu estou acompanhando o Vale BR, lá, a página aqui do Brasileira, que é a terceira maior que tem, Então, eu estou acompanhando os posts lá, não sei o que, e eu vi que ele tinha colocado os classificatórios, e aí o Valentino estava em décimo, né? Aí a galera, ih, pô, está tomando um segundo, está não sei o que, está não sei o que lá, está não sei o que. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Se você reparar, sempre no classificatório, eles vão girar mais rápido que na corrida. Dificilmente acontece da corrida ser mais rápida que o classificatório, tá? Por quê? Porque no classificatório existe uma estratégia para você fazer o melhor tempo para largar na frente, tá? E o que você faz, geralmente? Você usa o pneu macio. Você usa o pneu macio, porque o pneu macio, ele vai ser mais rápido para você virar o seu tempo, só que o pneu macio lá deve durar umas 5 voltas, 6 voltas, sei lá, no grifo mesmo, tá? Para vir tempo, não tipo de acabar pneu, é para vir tempo, exemplo. Pode ser que dure mais, eu estou dando um exemplo assim, mas tipo assim, o pneu macio dura muito menos que o médio, que dura muito menos que o duro, e assim, então o macio, quando põe dois macios lá, é para vir tempo. Então o cara mete o pneu, então às vezes o cara sai, pode ver, o cara sai, dá umas 4, 5 voltinhas, vê como está a pista, né? Tenta ver, se tiver menos piloto lá, melhor, pegar um ratinho, então o cara dá uma olhada, dá 10 minutinhos, volta para o boxe, mete o pneu macio, acerta o que precisa acertar na telemetria, na SUS, para dar um tiquitinho ali, para vir. Pneu macio, 2, 3, 4 voltas, vem o tempo, recolhe e volta para o boxe, espera, vê o que está acontecendo, sai de novo, tal, isso aqui. Por quê? Porque ali é o momento de virar a volta rápida para você se posicionar bem no grid. Você pega lá, tem cara de 38 anos, Valentino Rossi, 22, 25, 30, 31, então, bom, mas 38, meu, se eu com 30, já não consigo fazer coisa de 18, imagina um cara com 38, ah, mas os caras treinam profissionais, tudo bem, mas o corpo cansa. Então o que eu vejo do Valentino Rossi hoje, para você entender, ele é um cara estratégico, por que ele é estratégico? Porque ele tem muita experiência. Quanto tempo o cara está fazendo isso? Porra, desde o cago em pé. Então assim, nessa hora, quando o teu corpo não responde mais, do jeito que teria que responder quando você é novo, então quando você é novo, o que você é? Você é insano, você é errado de cor, você quer ir para cima, foda-se as consequências, é nóis. Quando você fica velho, você precisa usar o raciocínio, para ser tão bom quando você é insano. Você entendeu? Isso é normal, é o que está acontecendo comigo também. Cada tombo que eu tomo, cada coisa que acontece, eu fico pensando, você vai tentar, porque chega uma hora que o corpo não aguenta mais, você entendeu? Tipo, só para você ter uma noção, fazendo parênteses, de todas as minhas quedas tal, que não foram poucas, muito antes da filmagem também, que eu já caí de moto, já, porra. Então assim, eu já passei um ano da minha vida, um ano e meio, só me recuperando de acidente de moto, tá? Um ano e meio, assim, chutando baixo. Então você imagina um ano e meio da sua vida, você passa sentado ou deitado, você recuperando de acidente de moto, fazendo isso. Parou para pensar o que você faz num ano e meio, então. Então você imagina, só que cada vez o corpo vai ficando mais cansado. Então, o que acontece? O cara é estratégico, o que ele faz? Ele fala, meu, então, pô, lá, certeza, os caras estão lá, telemetria, vendo como está sendo, tal, não sei o quê. É um cara com pistolinha na pista, para ver a temperatura da pista, temperatura do pneu, calibragem. Então, pô, se a pista está a tantos graus, puta, você pega o esqueleto do ano passado, como é que ela estava? Putz, estava meio parecido, 24, nós estamos com 25. Pô, 25, vamos usar essa calibragem. Põe um macio na dianteira para fazer a frenagem, para ser mais agressivo. Putz, vai estar mó calor desumano, tal. Pô, põe um médiozinho na dianteira, eu quero pegar. Você entendeu? Então, é analisado o composto. E o Valentino, ele é um cara que está hoje analisando a corrida. Então, ele está lá, no mesmo classificatório, está pensando no setup da corrida. O que eu vou fazer na corrida? Se a corrida estiver nessa condição, é isso aqui que eu vou fazer? Então, eu vejo, às vezes, a galera se basear em classificatório, mas, meu, classificatório não quer dizer nada, porque existe a estratégia da corrida. Por exemplo, Lorenzo. Lorenzo é um puta piloto técnico. Você vê que a moto anda em linha. Eu não gosto do Lorenzo, certo? Mas é, eu falo porque eu estou falando. Mas eu preciso admirar o piloto Lorenzo em algumas situações. Por exemplo, o piloto Lorenzo na situação constância, com a situação pilotagem, porra, o cara é centrado, o cara é redondo. Ele, se precisar virar todas as motos iguais, ele vai virar todas as motos iguais. Não é? Então, só que se chover, fodeu. Se chover, fodeu. Eu sei que é isso. Então, se chover, acabou o cara. Pô, é moto nova, é um canhão. Ducati não é fácil. Não é todo mundo que quer esse Stoner para pilotar ali. Ou não é todo mundo que casa igual a um do Vizioso. Só que o Vizioso está com uma moto tesão, né? Pega a de 2007 que esse Stoner andou. Que é a maior que essa mesa aqui vai até lá. A Hayabusa é pequena perto daquela moto. Então, assim, não é fácil. Então, é uma moto agressiva. Tem que ter a mão dosada. Que é umas coisas, umas qualidades que o Lorenzo até tem. Mas precisa ver se vai dar jogo. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Precisa assistir para ver, entendeu? Porque o Lorenzo sempre pegou esse setup do Valentino Rossi, né? Então, já tem essa também. Não sei como é que vai ser lá. Se bem que você tem um case Stoner na garagem. Que puta que pariu. Não precisa falar. Mas, enfim. Então, assim, o Lorenzo é um cara centrado. Só que dependendo do dia, do condição climática, do que aconteceu, uma fechada a mais na corrida, alguma coisa. Acabou a corrida para o cara. Você põe ele lá em primeiro e deixa ele andar, ele vai embora. Passou ele, acabou a corrida do cara. É a mente, entendeu? Já o Valentino curte a perseguição, o hardcore e tal. O Mark & Marks, então, ama isso, né? Sanguinário, de jeito que é. Então, você vê. O próprio Mark & Marks, você vê. Acerta, acerta a moto. Melhora, melhora, melhora. Mas a tocada dele sempre no limite. É sempre chacoalhando tudo, tal, não sei o que. Se você der qualquer moto para ele, ele vai tocar sim. Porque a tocada dele, ele é agressivo. Entendeu? É outro monstro. Então, é agressivo. Essa corrida não apareceu. Falar que não apareceu é mentira. Porque o cara estava lá no top 10. Então, o cara apareceu. Entendeu? Mas só que chegou uma vez aqui em Vinhares. Eu estou fazendo já o resumo dentro do negócio. Mas é que eu tinha que voltar para a corrida. Sem script é um caralho. Vamos só concluir. Não se peguem com o tempo de classificação. É bom estar lá na frente, não sei o que. Mas até os seis primeiros ali, está tudo alinhado. O décimo, que nem ele saiu, é um pouco bosta. Depende da sua largada, tal, fodeu. Mas os seis ali, meu, está na mesma. Não dá nada. Pode ficar tranquilo, entendeu? Pode ficar tranquilo, está todo mundo no jogo ali. Errou ali, fechou mais na frente alguma coisa? Foi. É isso que eu estou falando, essa diferença de segundos que eu quero dizer para vocês. Porque muitas coisas influem em um classificatório. Você vê, né? Porque as caras são milionários. Caraca, mas sofre. Não fizeram drenagem, velho. Sei lá, faz um teto naquela porra. Então muda a data, meu. Entendeu? Não adianta. Traz mais para cá. Ou então monta aqui no Brasil. Fala que é no Catara. A gente precisa. Monta aqui um. Já que vocês têm bastante dinheiro, monta aqui. Traz aqui. Põe aí. Lozael. Caraca, não sei o que. Vai se fodeu. Ramonina. Fala nisso, mano. Fico vendo shake lá. Não sei vocês. Mas eu tenho uma vontade de estar naquele negócio e pisar no lençol, no shake assim. Aí ele vai andar. Fica pelado. Ramonina. Pim, pim, pá. História do brilheteiro. Já pensou, velho? Tipo, pô, começou a chover lá. Pisar. Vamos falar assim. Vai, vai. Avisa lá que está chovendo. Manda mudar a bandeira lá. Pô, vamos avisar. É muito bom, velho. Isso nem só são muito boas. E as narinhas. É tudo assim, né? Os narinhos. Puta, que par... Esse classificatório que eu estou falando vale para todos, tá? Não é só para uma GP. Isso é condução de pista. É estratégia. Tá. Vamos para a corrida agora. Moto 3. Não assisti. Então eu não posso falar nada. Mas foi um tesão. Moto 3 geralmente é aquelas disputas de vácuo impressionante. Que faz linha de 12 para chegar lá, tal, não sei o que. É absurdo. Eu não assisti. Desculpe. Moto 2. Eu assisti. Eu torço para caralho para o Funko Nubideli. Porque o cara é meio a meio, né? O cara é meio italiano e meio brasileiro. É quase eu. Aqui tem uma descendência armênia também. Árabe explodidora total. Terrorista, monstro. Talibã. Então assim. Mas meu, o cara é nervoso. Sempre torci para o moleque. Já tinha feito um Porsche há muito tempo atrás na minha fanpage. Quando ele correr na Superbike ainda. Não. Aqui. Lá. Aqui. Página 63 do livro Geografia. Europa. Então. Sempre torci. E sempre acreditei no moleque. E porra. O moleque meu. Teve lesão. Ano passado quebrou o perno. Calado. E o cara mostra que é nervoso. Ele recupera. Vem para cima. É novo. E eu acho que esse ano ele tem grandes chances de ser campeão. Eu sei que o Guto e o Fausto ficam lá com a Pimentera. Não sei o que lá. Eles podiam pegar a Pimentera. Mas assim. Tem grandes chances de ser campeão. Nós vamos falar da Superliga também. Fica tranquilo. Agora. Você tem um Lute que é nervoso. O Lute é nervoso. Quando ele. No Japão. Aquela curvinha que sai do túnel ali. Sai da passarelinha. Túnel. Passarelinha. Que você freia retardadamente. E entra. Que a curva era para a direita. O cara na frenagem. A traseira veio para a direita. No ar. E encaixou. E foi. O Pedosa também fez. Vários fez o Pedosa. Mas o Lute fez isso não. E eu assisti. Eu falei. Opa. É bom hein. Pilota irmão. E a moto dele é forte. A moto dele anda. É Calyx também. A do Roboordale também é Calyx. O cara que está. Os motorzinhos. Acho que é Honda. É Honda. Me corrija se eu estiver errado. Não é Honda. Mas ali. Não sei. Não sei se é questão de 5 quilos. Não sei. A moto dele anda. Você tem um japa assassino lá. Mas o cara curte muito gastar os pneus. Então. É. Não sei. Anda para caralho. Mas eu vejo um cavalo meio paraguai. Então. Eu não sei. E meu. Me assustei comigo. É o praia. Porra. Você está de brincadeira. O cara. Ano passado. Lá. Neopardos lá. Né. 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 saber então mas eu acredito que o favorito é o morbidelli se deixar a cabeça dele também boa né que o morbidelli ele tem um ele tem um pouco de ea noni com o rossi e aí às vezes ele é um pouco mais entendendo tipo assim então é só ensina é só a sanidade dentro dele não sei deixar um pouco mais tranquila é eu não sei acho que cai um bagulho como passa de fazer tem que pegar 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 o alex marx também então o top 5 ali existe uma possibilidade eu não sei se o alex marx estaria nessa disputa de título mas o morbidelli favorito se não tomar cuidado lute pega o japonês está ali eu não sei temos que assistir vamos para a categoria principal é isso é um eu sempre gostei muito no moto 2 do fogo grande eu sempre admirei a pilotagem dele usar com alex rins é fora de série alex rins usar com usar com eu acho que ele é uma versão melhorada do lorenzo pode reparar ele anda muito estratégico é muito liso só que ele é mais agressivo e assim quando tenta pegar ele entendeu quando quer ele é uma versão melhorada do lorenzo na minha opinião tá toda a minha opinião aqui filhos do que eu vejo tá pode ser que você veja mas é muito estratégia e muito eficiente né na linha tal o alex rins é outro também mas o alex rins já é já é um é um é mais agressivo na minha opinião temos o são dois que é agressivo side of moon e é retada total e eu vou falar uma coisa posso estar viajando mas eu nunca vejo aquele maldito pisando no frio traseiro eu acho que não usa você acredita é ele é agressivo ele é assim ele gosta eu não vê pode ver que a pisada é igual o sexo também não vejo ele pisando no frio traseiro eu já vejo pisar mas o site eu não vejo e o dois também é assim né é hardcore né para você ver que não dá para pilotar de vários jeitos prefiro usar o traseiro né você é louco mas assim é cara é é outro cara agressivo só que ele foi para a pilha e a pilha está ainda em desenvolvimento então existe alguns fatores eu não sei se ele vai conseguir desenvolver porque ele também se está se desenvolvendo né ele foi para o moto gp agora então ele também está em desenvolvimento então um complexo porque ele pegou uma montadora que está em desenvolvimento e quando eu falo desenvolvimento no campeonato não tô falando que a pilha é fudida mas assim né então é meio complexo negócio e eu sempre gostei do folga andando no moto 2 e agora ele eu ainda falei para os caras não tá falando no grupo assim ó pode pode bater que o fogo vai ser top 10 aí e esse ano acho que ele fica a top 10 mas eu achei que na corrida já vem top 10 me dito e feito ver top 10 e o rins veio na frente que eu tinha esquecido o ritmo eu esqueci aí eu depois que eu falei puta não risa é só fiquei triste que sou da réplica mas tudo bem é aí assim falando em corrida moto gp vamos lá e a noni e a noni é foda eu torço muito pra ele eu gosto muito daquele italiano louco lá mas ele é irritada né meu é sem noção total né é tudo ou nada o tempo inteiro a hora inteira e não tem jeito é eu acho que ele cara tem tanto o talento quanto os demais meu é ó presta atenção rossi vinhares max lorenzo tenho minhas dúvidas do vicioso por fora você tem um pedrosa também se deixar ele vem calcute eu não sei se vem para atrapalhar mas vem é eu não sei se vem para título mas vem para atrapalhar que o britânico lá eu penso o cara é britânico calcute o cara é britânico tá se você pegar o campeonato britânico são as maiores de dias que tem só tem sanguinária sem medo é o destaque total mas quando ele passa alguém vê se o cara consegue passar ele fácil não passa tá acostumado a sair na mão o tempo inteiro calcute então é o título ali é eu vejo rossi vinhares não necessariamente essa seqüência vinhares mas rossi se o anoni não cai e anoni porra lorenzo é foda falar mas um do vizioso tá lá um pedrosa se todo mundo deixar não se preocupar vem entendeu então tipo assim é a gente tem lá uns 5 caras em disputa do título aí a galera pô zaco o saco seria o que ele fez né só que ele caiu e aí quando o caixa não pontua caralho então é foda então ele tá tá conhecendo a moto então não calça agora até que três é amarra diferente né o que uma boa de entrada de curva outra pode sair até uma queda de miolo por exemplo você pega a suzuquinha que é de miolo é tesão tanto é que o anoni porra a suzu que tem menos motor que a ducati mas o anoni acostumado com ducati pegou a suzuquinha foi nossa bicicleta você viu como tava no miolo agressivo então na reta até que e se viu que na reta não deu tanta diferença assim nosso que melhorou o motor então assim tem que né e porrendo e caralho para de cair que você vem para de cair que cê vem 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 e eu acredito então assim tá muito aí só que eu acho que tem um cara tá com uma estrada nervosa que é uma velha que vinha ali tá embaçado eu assistindo corrida teve umas horas que eu acelerei a serviço acelerações ali mas meu tava sendo uma fumaça diferente mas acelerada forte um jeito que estava bem a grécia sabe então o moleque tem um talento excepcional ali é uma um negócio eu fiquei sabendo que ele não gosta de super moto é só cross é e acabou entendeu então assim ali eu acho que o título aponta mas o doutor é estratégico então doutor também tem chance mac max sempre tem sempre é agressivo novo tem as mesmas condições que o vinhales só que saber se vai conseguir se acertar com a moto esse ano vai casar legal tá não sei o que então assim é tá nessa disputa entendeu resumindo a etapa você viu lá largou servimos lá cobrindo eu falei caralho caralho né o primeiro que eles largaram começa que ficou que ele vai não vai tá não só que eu queria fazer isso por gente deixei que derrubar o cara que tava fazendo a plaquinha parada não sei o que lá meu aí eu falei para ficar frio vai ficar enrolando os caras vão cortar e vai para super liga meu quando aconteceu aquilo juro a minha vontade é pegar a tv e jogar lá embaixo mas eu queria que o que tivesse passando lá morresse tudo com a tv entendeu porra super liga velho vai tomar no cu super liga a ontem que que nem um tv tem um sábado eu sabe que você faz deixa ao vivo a câmera lá deixa eu ficar vendo os caras andando no boxe ou vai contar a história do real madrid com o barcelona vai tomar no cu real madrid o barcelona puta que pariu se você quiser para mim vendo história do ano eu põe no google você tem três esporte tv nesse caralho é os três passando futebol aí eu na hora que não teve a corrida fui jogar no esporte tv 3 um salame jogando lá um joguinho tipo starcraft que era da minha época pô para mano desliga essa merda vai ver moto tipo depois você volta para ver entendeu você tem três canais deixa um para moto faz isso vamos aumentar o público de moto precisa vão descobrir que existem muito para moto só depende de vocês filha tá então aí quando eu vi o super liga o caralho foi fora né eu fiquei louco já comecei a ver se achava alguma coisa aqui sei lá eu tal mas voltou voltou mas eu me diverti muito eu fiz um vídeo eu dei 0 para caralho a tomar no cu bom aí voltou a correr receber uns arco abrindo para caralho eu falei caralho né aí caiu porque a freguinha foi um pouco mais agressivo o chão não tava lá aquelas coisas não sei o que está conhecendo a moto natural mas vem pode eu não falei do meu posto hoje porque caiu certo tá vinhares porra não tenho que falar o como é que tava andando como veio fatiando o caraco fora de sério do vicioso cada vez mais casado com a ducati tá é ele é tipo pedrosa no box mas cara eu acho que na minha opinião esse ano ele vai melhor que o lorenzo tá na minha opinião perfeito então do vicioso lá rossi de décimo para terceiro décimo da terceira então décimo 32 anos terceiro não se falar não né ali o cara trabalha o rossi hoje trabalha na matemática 16 pontos mas a esquadra é 2 26 não sei o que mais um não sei o que não sei o que lá 32 campeão acabou é isso já vou chegar segundo nessa agora vou ter a terceira é isso aí é e anoni estaria no pódio para mim aquela corrida seria se não tivesse dado nada sarco e anoni e vinhales tá na minha opinião mas deu as coisas aí e anoni me cai na frenada lá eu não vi na câmera direito mas eu acho que é um totó roda ali não deu um melhorzinho deu parece que deu um totó aí ele perdeu e foi não foi não foi uma cagada cagada dele mas não foi a cara de cenário para cara de totó mas foi aí você tem uma lexins que segundo dia de suzuki e o moleque é bom para caraca e o fogo velho o fogo eu sabia que ela tivesse um equipamento melhorzinho vinha para cima moleque agressivo é treinadinha com o pé para fora é meu olhando para trás e fazendo curva 180 é agressivo presença então eu acredito que esse ano monte vai ser um ano do caralho para assistir para ver é não tem o carro vai ser melhor eu acho que o foco e usou a foto estão eu acho que usou a foto estão em cima do vinhales tem grande chance mas eu não descarto o nosso o viagem do o mac max está ali também então assim esses três são esses três não tem como prever não tem como falar porque um cai uma etapa outro foco e outra coisa que não tem é um jogo de xadrez e não tem como falar nada então esses três sim nesse ano estão na disputa do título já eu acho que por fora você tem um do vizioso e anoni certo tá aqui que e pedrosa que são três que a gente já sabe que existem e sabem conduzir uma motocicleta como ninguém muito bem e vocês têm um carro dos cavalos paraguaio cavalo paraguaio zaco zaco um que eu posso colocar um curtir o que está gostando inclusive tá sozinho no box então ele pode pegar sempre conversar com o companheiro de equipe dele para saber alguma informação uma coisa curtir o e eu colocar aqui no terceiro place um foguer um rins aqui eu não sei que pode chegar aqui tal desses dois aqui beleza se o bautista tivesse com uma moto mais legal se o bautista fosse companheiro de equipe do curtir eu colocarei nessa briga aqui também então é isso esse é meu resumo é o que eu acho falei pra caralho mas foi bom que a gente se vê conversa você pode achar o que você quiser você pode falar sua opinião e é isso tá bom filhos então let's together don't follow me resistente